Como primeiros passos, usando parte do método Bioflor, claro que no online não dá muito tempo de explicar muito, só meia hora ou um pouco mais, o primeiro passo é conhecer esse círculo vicioso. Você não pode vencer o inimigo sem conhecê-lo. Então, você precisa olhar esse círculo vicioso de ansiedade ou de baixa autoestima ou de dificuldade em mudar alguns comportamentos na sua inteligência financeira. E olhar primeiro, no Bioflor, trabalhamos muito com consciência corporal, emocional e mental. Então, olhar o que acontece em muitas pessoas com baixa autoestima financeira quando elas precisam falar sobre o dinheiro ou negociar um contrato. Falar dos preços com os clientes ou na hora de investir ou poupar, elas sentem um congelamento no corpo, como uma paralisação física. E a nível emocional, muito medo, muita ansiedade. E a nível mental, muitas dúvidas, pensamentos negativos. Até, em alguns casos, pensamentos catastróficos. Normalmente isso acontece quando no passado, na infância, existiram grandes problemas com o dinheiro ou grandes perdas na família. Então, em seguida a pessoa começa, não, só imagina a parte, todo o negativo que pode acontecer. Mesmo todo o negativo que nem pode acontecer porque já é imaginação demais. Então, a pessoa está em um ciclo vicioso assim, de pensar em resultados negativos, isso paralisa ela em ter clareza e avaliar realmente a situação e poder tomar decisões mais certas. Então, o primeiro passo é observar no corpo, nas emoções, na mente, realmente como funciona este patrão de paralisação e essa baixa autoestima com o dinheiro. Porque a boa nova disso é que esse tipo de patrão só funcionam, essas emoções inconscientes que geram uma baixa autoestima econômica, só funcionam quando elas não são conscientes. Então, só o fato de que a gente se torna consciente já é um passo importante para a gente poder mudar, mudar essas sensações físicas, mudar essas emoções ou aprender a lidar melhor com elas e mudar esses pensamentos ou parar esses pensamentos negativos Então, esse é o primeiro passo, saber observar e olhar quais são as dificuldades emocionais e as crenças negativas, os pensamentos negativos, para poder olhar elas com muita consciência e pouco a pouco tomar as redes disso e dizer Se não, eu escolho, isso não é completamente objetivo, eu escolho pensar em um jeito muito mais realista e objetivo e até, se precisar, pedir ajuda, pedir apoio para superar esse círculo vicioso.